Eu não imaginava que aquilo fosse correr Fomos atacados por um moço tão veloz Deixei meus irmãos mas não consegui defender Eu ainda escondo seus gritos perdendo a voz Minha mãe tinha virado o Nii e eu não tive escolha Eu tinha que salvar alguém então por isso Vem minha mãe morta, meu irmão com a faca, não Ser o assassino Eu nem sei a gastar o Nii Mesmo sem jeito ou treinamento Até que um cara eu conheci E a brincha corta como vem Ele se foi, eu virei a girar no fim Salvar pessoas é consequência Meu foco é matar o Nii E ganha mais um cicatriz Yeah, 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 yeah Eu tô pouco me fodendo pra essa merda de corpo Quero minha katana, não faça eu falar de novo Se desolando meu braço, seu pirralho eu te mato Quem você pensa que é E tem a merda da minha espada pra eu matar quem eu quiser E tem que meu sangue tem um fator especial O ano e o espaço é o mal Tá toda qual o problema? Sua irmã não passa de um animal Só fome e erra Por isso eu não tenho pena Se quer tanto tentar a sorte Apenas venha E não se atreva sem meta na luta Eu vou derrotar a lua superior Para que eu possa virar um pilar A caça come o caçador Demônio ainda, mas entendeu? Que bosta tá acontecendo? Quem veio se alimentar hoje se torna o alimento Eu sou Hashira, mas meu método é um pouco diferente Eu tenho um objetivo pra ele realizar O vento traz a sua morte cortando bem lentamente Sua carne imita o poder pra eu combater quem me enfrentar O sangue é mais raro Sei que não te agrada Se eu não se finalizar no fio da espada que se foda Eu vou resolver na base da bola Luz e já me caiu e agora é minha vez E se te evitar As picades lembram de cada um que matem E as lutas continuam Então espera e atira Pode ar mais um pescoço A receita da minha vida é pecada Demônio eu morro Você pega tipo veneno, te corta, você fica atento Talento, as tuas se adentro, vou mais uma cicatriz Desde pequenos, oferecemos do arredo Comenta aquilo que caça o meu sortífico nos vim Somos dois, sobreviventes A morte nos representa Vinte aqueles anemis A caçada será violenta O que tá fazendo? Ouve dizer que você não consegue usar respiração Eu só quero poder lutar com você Saia agora da organização Mas meu irmão, eu até como Onis para conseguir ter poder Eu não entendi Eu não entendi Você faz o quê? Se for me cale de Onis, me fala qual é seu problema Penta saúde, esse é o motivo, você é digno de pena Então quem é? Escute o que eu vou dizer Eu te pego fazendo isso, eu mesmo mato você Yeah, yeah Só que eu não posso decidir Ele acessou no não dentro do castelo infinito, lutando mais uma vez O toque tem que rolar do eu deveria Só falo mais de frente pra esse cara eu percebo que morrerei Meu corpo partido Vamos ganhar essa raste Não importa como, eu preciso chegar na minha outra metade Eu não quero essa vida pra ti Era pra ter uma família e não lutar contra o anil Eu iria me certificar que ninguém ia te machucar E você iria ter um final feliz Esse é um merda de seis dois E sua espada é tão nojenta De fato o sol vem tudo amor E você assinou sua sentença É seu irmão mais velho deles, tem um vermesinho asqueroso E eu prometo, é a minha espada que vai cortar seu pra espuma É como inútil, retenero tudo Se for necessário, eu até devoro essa espada Não ligo pra consequência, desde que isso vale a pena dar E o jeito de ser útil aqui no campo de batalha Poder no meu corpo tem que aguentar mais um pouco Mesmo que esse seja o fim Talvez seus descarrega o peito, esse merda role pra mim Eu prometi que seria a minha espada Aquela que cortaria seu pescoço Então vai em frente e regenere Se for preciso, eu corto de mim Vocês já ficaram e agora é minha vez Isso é vida A cicatriz lembra de cada um que mantém E a tudo continua Então respira e atira Pode ir a mais uma escolha A decisão da minha vida é vencada, a demônio eu vou A traga tipo o veneno de corte, você fica atento Tão lento, as mãos se atentam com mais uma cicatriz Desde pequenos, oferecemos do errado Comem daquilo que casta o mais sortífico do fim Somos dois, sobreviventes A morte, nos representa Vinde aqueles, anemê A caçada será violenta Tão lento, as mãos se atentam com mais uma cicatriz Tão lento, as mãos se atentam com mais uma cicatriz